Gramado Notícias. Oferecimento Cicred. Onde o dinheiro rende um mundo melhor. Olá, boa noite. Veja na edição de hoje. Justiça proíbe empresa de paralisar coleta de lixo. Gramado iniciou hoje a aplicação da dose de reforço da Janssen. Empréstimo de 2 milhões e meio para Gramado Tour será prorrogado. Emendas de 1 milhão e 300 mil reais irão beneficiar o interior. Prefeitura terá expediente amanhã. Confira logo depois do intervalo. Ao longo dos últimos 117 anos, passamos e superamos muitas adversidades. Mas a Cicred pioneira sempre esteve ao seu lado. E nesse momento não será diferente. Hoje, enfrentamos um período delicado em que devemos cuidar das pessoas e da nossa comunidade. É por isso que estamos aqui. Para adaptar soluções, superar as dificuldades e reconstruir o futuro. Nesse momento, cooperar faz toda a diferença. Justiça proíbe empresa de paralisar coleta de lixo em Gramado. A Prefeitura de Gramado conseguiu na Justiça, quarta-feira, uma decisão liminar que obriga a BA Meio Ambiente a coletar o lixo no município. A informação só foi divulgada hoje. O contrato seria encerrado ontem. A empresa havia manifestado em novembro o interesse em renovar o contrato que iniciou em 2019. Um dia antes do prazo final, porém, informou que o valor pago pelo município de cerca de R$ 284 mil por mês era insuficiente para manter a coleta. Diante da negativa da empresa em continuar, a Prefeitura de Gramado iniciou um processo para contratação emergencial. Enquanto não ocorrer a definição da nova prestadora responsável pela coleta de lixo, a BA Meio Ambiente é obrigada a manter a operação em Gramado sob pena de multa de R$ 10 mil por dia de descumprimento. A liminar foi concedida pela juíza Graziella Casaril, da primeira vara de Gramado. Gramado iniciou hoje a aplicação da dose de reforço da vacina da Janssen. A vacinação ocorreu nas unidades básicas de saúde da Várzea Grande do bairro Floresta. Gramado recebeu 775 doses do imunizante. De acordo com a Secretaria da Saúde, mais de mil pessoas receberam a vacina da Janssen. De acordo com o Ministério da Saúde, quem tomou a vacina da Janssen deve tomar a segunda dose do mesmo imunizante em um intervalo entre dois e seis meses após a primeira dose. Empréstimo de R$ 2,5 milhões para Gramado Tur será prorrogado. A Câmara de Vereadores vota na próxima segunda-feira o projeto de lei que prorroga o prazo de pagamento de um empréstimo da Prefeitura para Gramado Tur. O empréstimo de R$ 2,5 milhões deveria ser pago este ano, mas a Autarquia Municipal de Turismo alegou a falta de recursos no primeiro semestre do ano para pedir a prorrogação para 2022. O projeto deve ser aprovado, já que tem parecer favorável da Comissão de Legislação e de Orçamento e da Comissão de Mérito, além de orientação jurídica favorável. Emendas de R$ 1,3 milhão de deputados federais irão beneficiar o interior. Três emendas de três deputados federais gaúchos de partidos diferentes irão beneficiar o interior de Gramado. No total, as emendas dos deputados Carlos Gomes, Ubiratã Sanderson e Jerônimo Gergen somam R$ 1,3 milhão. O Ministério do Desenvolvimento Regional liberou quarta-feira R$ 384 mil que será utilizado na pavimentação da rua Édio Quini, na linha Carazal. O valor é oriundo de uma emenda parlamentar do deputado Carlos Gomes. Uma emenda de R$ 382 mil do deputado Jerônimo Gergen será utilizada para o asfaltamento da linha Ávila Baixa. Já o deputado Ubiratã Sanderson destinou R$ 576 mil para a compra de um caminhão que será utilizado pela Secretaria da Agricultura de Gramado. A Prefeitura terá expediente amanhã. A Prefeitura de Gramado terá expediente neste sábado, das 8 da manhã às 2 da tarde, sem fechar ao meio-dia. Todas as secretarias com sede no prédio administrativo realizarão atendimento à comunidade. Já a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria da Cidadania e Secretaria da Saúde estarão na Vila Olímpica da Várzea Grande promovendo uma descentralização dos serviços. Confira agora como fica o tempo em Gramado e região no final de semana. A massa de ar seco que predomina sobre o território gaúcho faz com que o final de semana seja de tempo firme na maior parte do Rio Grande do Sul. Em Gramado, amanhã ainda haverá algumas nuvens, mas o tempo será bom. Temperatura mínima de 16 graus e a máxima de 27. O calor aumenta no domingo, quando a temperatura poderá chegar aos 33 graus. Será um dia de tempo claro com mínima de 17 graus. Enfim, um final de semana para ser aproveitado ao ar livre. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta segunda-feira aqui pela Gramado TV. Uma boa noite e um bom final de semana. Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi. Onde o dinheiro rende um mundo melhor. Economia é pensar no futuro. Agora eu vendo online para seguir juntando dinheiro. Se eu não soubesse planejar, como eu garantiria o futuro dos meus filhos? A gente que é do campo está acostumado com os tempos de incerteza. A melhor coisa que eu fiz foi ter guardado o dinheiro da minha última colheita. Foi dica desse meu parceiro aqui, ó. Numa hora dessas é bom poder contar com um parceiro de verdade. Vamos planejar as suas conquistas? Invista com o Sicredi. A gente dá valor para o seu futuro. Marcum생. Eu homagei ao south eu o districto que eu fiz, eu photographer e instrutor. Eu gostava.